O Maque entrou em campo para escrever uma história diferente daquela derrota por 3 a 0 para o Juazeirense na casa dos adversários. Mas foram os visitantes que passaram primeiro mais perto do gol. Na dobradinha do galego, para o Jean Carlos, o goleiro Paulo Rafael levou a melhor. A resposta do Maque veio por cima, na cabeçada do Leomar. E depois foi a vez do Otávio. Se o primeiro tempo foi morno, com poucos lances de perigo, o jogo esquentou na segunda etapa. Na cobrança de escanteio, o Jean mandou a bola por cima do gol. E a história se repetiu do outro lado, mas o Johnny Chulapa acertou a trave. Os goleiros também foram destaques. No Juazeirense tinha um tigre no gol. Já o Paulo Rafael virou um gigante para cima do Wellington. Na sequência, veio a cobrança de falta e o Jefferson aproveitou a falha da marcação e fez 1 a 0 Juazeirense. Depois do gol, lance polêmico da arbitragem. O Mazinho chegou para dominar e a bola bateu na mão dele, mas o juiz não marcou o pênalti. E como a partida começou atrasada, o acréscimo foi de 6 minutos. E como esse tempo rendeu, hein? Mas não foi suficiente para o Maki empatar. O Johnny Chulapa ainda perdeu uma grande chance. E o Juazeirense ficou com a vitória. Apesar das tentativas, a derrota saiu caro para o Maki, que agora tem que vencer as duas próximas partidas. E também depende de uma combinação de resultados para conseguir a classificação. É, de facto, mas não é do meu espírito ficar lamentando pela arbitragem, né? É que, infelizmente, a bola não quis entrar, né? A gente teve vários lances, bola na trave, bola tirada em cima da linha. E eles, num lance besta, acabaram por fazer o golo e tirar as nossas chances da classificação. Mas isso é o futebol. Quem vive no futebol sabe que é assim. Temos que estar preparados para isso. Dar os parabéns aos jogadores pelo segundo tempo que eles fizeram, pela luta, por ir atrás do resultado, por dominar os 45 do segundo tempo, dominar o tempo todo, não é? Mas, infelizmente, a nossa bola não quis entrar. A responsabilidade é minha.